Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje está aqui, desvende os segredos do edital do MP São Paulo, mais um concurso do Ministério Público de São Paulo. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Já estou aqui, juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso, pessoal. Então hoje, perdão, faremos uma análise do edital, desmistificando todos os meandros que cercam a matemática, dando algumas dicas para vocês, enfim, de uma forma sempre rápida e simples. Beleza? Então, vou sair daqui do cantinho e vamos ao que interessa. Simbora, pessoal. Está aqui. Antes de começarmos a análise, vamos ao nosso combustível. Há mais um depoimento de um membro da família MPP. Olha que depoimento bacana, pessoal. Vamos lá. Quero compartilhar minha alegria por conseguir, depois de dois anos, presta atenção, gabaritar uma prova de matemática. Antes do MPP, eu não passava dos 50%. Olha que legal, pessoal. Presta atenção nisso aí. Antes do MPP, eu não passava dos 50%. Acertar 100% foi algo espetacular para mim. O MPP está fazendo realmente a diferença na minha vida de concurseira. Tenho muito a aprender, mas em breve virei aqui para dar o depoimento da minha aprovação, se Deus quiser. Obrigado, obrigado, obrigado. Tio Renato e tio Marcão. Luciana Brandão. Então, pessoal, está aí mais um relato de um membro da família MPP. Espero realmente ter impactado você de uma forma positiva com esse depoimento. Porque eu tenho certeza que muito em breve, muito em breve, o próximo depoimento será o seu. Não é isso? Então, pessoal, tudo lindo. Vamos ao que interessa. Sem mais delongas, vamos à análise do nosso edital do MPP São Paulo. Olha aí, pessoal, simbora. Vamos lá, agora é de verdade. Está aqui as nossas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. E agora, vamos lá, pessoal, iniciando aí a nossa análise. Está aqui, ó. Vamos lá. Informações. Ó, informações preliminares do nosso concurso. Pessoal, olha que concurso bacana, pessoal. Esse concurso está sensacional. Vamos lá. Olha as informações preliminares, as informações básicas. Olha lá. Concurso MP São Paulo. Banca. Unesp. Cargo auxiliar de promotoria. Pessoal, só que agora é para a área administrativa. É para a área administrativa. Escolaridade. Esse é o ponto-chave do concurso. Nível fundamental. Número de vagas. 24 vagas. Está aqui, ó. Mais cadastro de reserva. Remuneração inicial. Pessoal, olha que lindo. Para um concurso de nível fundamental. Salário. 2.789,81. Aqui é o vencimento, né? Deixa eu marcar aqui. Deixa eu sublinhar aqui para você. Vou explicar rapidamente. Então, esse 2.789 seria o vencimento básico, né? Mais a gratificação. Só que somado a isso tem os benefícios. O que seriam esses benefícios, pessoal? Seria, né? Está aqui, ó. O auxílio transporte e o auxílio alimentação. Estou abreviando aqui. Associado, né? Juntando aí, melhor dizendo, os benefícios, o teu salário passa de 4 mil reais. É isso aí, pessoal. O seu salário passa de 4 mil reais. Então, para um concurso de nível médio, esse salário está muito atraente. Beleza? As inscrições, IPC, importante pra caramba, ó. Vai de 17 de julho a 21 de agosto. A taxa, 80 reais. E a provinha é dia 11. Vou marcar aqui, ó. 11 de novembro. Ou seja, há tempo, dá tempo, de se preparar pra esse concurso? Pô, tem mais de 4 meses aí, ó. Vou colocar aqui. Você tem mais de 4 meses pra você se preparar, pessoal. Então, vamos lá. Esse concurso, pessoal, ele está muito atraente. Pô, pra um cargo de nível médio. Um cargo de nível médio. Você tem um salário, né, de mais de 4 mil reais. Vamos ser sinceros. É difícil, né? Então, vamos juntos. Temos mais de 4 meses pra estudar. Cara, e eu tenho certeza que juntos conseguiremos essa vaga. Então, vamos lá. Voltamos aqui pra nossa análise do edital. Cara, que concurso bacana. Muito legal. Requisitos, ó. Vamos lá. Você que está apavorado aí. Requisitos. Pô, Marcão, qual é o requisito pra fazer esse concurso aí, né, de nível fundamental? Cara, você não vai acreditar, ó. São requisitos, ó. Tá aqui, ó. São requisitos para investidura no cargo de auxiliar de promotoria. Escolaridade, ó. É verdade, ó. Aqui, ó. Nível fundamental. Habilitação legal específica. Não é necessária. Não é necessária. Olha aí, pessoal. Tudo lindo. Experiência profissional. Não é necessária. Tá aqui, ó. Registro profissional no órgão de classe competente. Não é necessário. Marcão, eu não acredito. É só o nível fundamental. É isso aí, ó. Jornada de trabalho. Olha só. Completa. 40 horas semanais. Pô, aí você quer demais, né, Marcão? Eu queria 20 horas semanais. Aí, pô, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Simbora. Passamos agora para a prova objetiva. Provinha objetiva. Vamos lá, que é o que interessa para a gente. Vamos lá. Nossa prova objetiva, pessoal. O que vai cair no nosso concurso? Vamos lá. Língua portuguesa. Tá aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês. Vou colocar de vermelho. Vou continuar aqui com a maraninha. Língua portuguesa. 20 questões. Matemática. 15. Legislação. 5. História. 5. Geografia. 5. E noções de informática. 10. Ah, tio Marcos. Quais as matérias mais importantes? Preciso nem falar para você, né? Tá aqui, ó. Língua portuguesa. E a nossa matemática. Né? Total da prova. Se somarmos aqui, vai dar um total de 60 questões, né? E dessas 60. Mais que a metade. 35. Vou colocar aqui, ó. 35, ó. Matemática. Barra português. 35. É matemática. E português. Mais que a metade da prova. Em dados percentuais. Eu fiz a continha aqui. Tá até separada aqui. Deu 58. Vou colocar aqui, ó. 58. Vírgula. 3%. Então, 58.3% da nossa prova é a matemática e língua portuguesa. Então, pessoal, eu não preciso nem falar, né, para os senhores, né, que matemática e língua portuguesa é fundamental nessa prova. É o que vai realmente te aprovar. Então, você tem que estar muito bem nessas disciplinas, nessas matérias. Só que a Bunesp, pessoal, ela tem muita prova. Então, qual é a ideia que a gente sempre passa aqui para o aluno? Resolução de exercícios, né, é o método das 100 questões, né. Quando você resolver 100 questões, por exemplo, de matemática, você vai ver a repetição. A Bunesp é uma banca muito repetitiva, né. 100 questões de português. Você vai ver que vai começar, começa a se repetir. Ela gosta de usar em português, por exemplo, língua portuguesa. Cai muita questãozinha com charge e tal. Então, você vai ver que a coisa se repete. E a Bunesp é uma banca assim. Ela é muito tradicional nas suas questões. Então, vamos adotar aí a técnica das 100, né, o método das 100 questões. Eu vou anotar aqui para você, tá, para ficar tudo bonitinho. Vamos adotar, deixa eu voltar aqui. Vamos adotar aqui o método, combinado? Das, vou colocar aqui, método das 100 questões. É o método das 100 questões. Você vai pegar 100 questões de língua portuguesa, 100 de matemática, né. Claro, com foco na banca do concurso. Aí, o que vai acontecer nessas 100 questões? Resumindo, que você vai pegar aí, você vai ver, pessoal, uma repetição, né. Você vai ver muita questão, por exemplo, de matemática. Muita questão de razão em proporção, porcentagem. Já estou até antecipando, né. Seguindo sempre um padrão, só mudando os valores. Tá legal? Então, anota isso aqui, ó. Método das 100 questões, né. No Nesp, trabalhamos assim, ó. Método das 100 questões. Beleza? Então, da prova objetiva, tem mais alguma coisinha. Vamos lá. Tá aqui, ó. A prova objetiva é de caráter eliminatório e classificatório e avaliará o conhecimento do candidato e será constituída, já falamos, ó, de 60 questões objetivas de múltipla escolha, com cinco alternativas cada uma, das quais apenas uma deve ser assinalada. Beleza. Então, aqui é tudo que a gente já sabe. A prova objetiva, vamos lá. Agora é o tempo de duração. Terá duração de 3 horas e 30 minutos. Não podendo o candidato, isso aqui é o importante, ausentar-se definitivamente da sala antes das primeiras duas horas, sob pena de desligamento do concurso. Então, tem que ficar lá duas horinhas. Terminou a prova em uma hora, vai ter que ficar lá, né, até o tempo permitido. Beleza. Agora, isso aqui é importante, ó, IPC, importante pra caramba, ó, ainda da prova objetiva. Será avaliada na escala de 0 a 100 pontos, né, a prova objetiva será avaliada numa escala de 0 a 100, cuja nota de caráter eliminatório e classificatório será calculada segundo a fórmula do quadro abaixo. Então, é essa formulazinha aqui, ó. NP, nota da prova, NA, número de acertos, e NQ, número de questões, né, é muito simples. É só você substituir aqui o número de acertos, multiplicar por 100 e depois dividir pelo número de questões, né, essa formulazinha aqui vai dar o valor da sua nota. É muito simples, né, é uma formulazinha muito simples de você calcular. Agora, IPC, importante pra caramba, será considerado habilitado o candidato que obtiver a nota igual ou superior a 59 pontos. Ah, Marcão, tirei 49, tá fora. Tá fora, né? E aqui, pessoal, a distribuição, né, das vagas, das provas, né, aplicação das provas objetivas. Olha aqui, vamos lá. A aplicação, presta atenção aqui, ó, a aplicação da prova objetiva dá-se-á nas cidades-sedes das áreas regionais do Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, vai ter prova na capital. E Grande São Paulo, Arassatuba, Bauru, Campinas, Franca, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, Sorocaba, tudo aqui pra você, ó, Taubaté e Vale do Paraíba. No dia e horários indicados no quadro que se segue. Infelizmente, não saiu o quadrinho, mas no edital, né, você, claro, vai ler o edital todo, você vai ver esse quadro lá, tá? Tá bem esclarecedor, né, o edital. Mas o mais importante aqui, pessoal, além dos locais da realização das provas, é a distribuição de vagas. Ó, presta atenção aqui, ó. São Paulo, Capital e Grande São Paulo, ficaram com cadastro de reserva. E as demais, né, e as demais localidades, né, as demais regionais, ficaram cada uma com duas vagas. A ideia foi essa, né, a distribuição. Vai ter um quadrinho lá, que resumindo, ele vai falar isso aqui pra gente. Em relação ao número de vagas. Capital e Grande São Paulo, cadastro de reserva. E cada uma das demais unidades, né, áreas regionais aí do Ministério Público, cada uma foi contemplada com duas vagas. Só que tem uma parada aqui, pessoal. No último concurso, foram chamados mais de 400 pessoas. Ou seja, dentro da validade do concurso, né, é tradição aí do Ministério Público chamar muitos candidatos. Beleza? Então, não fique triste se no primeiro momento você não tiver dentro o número de vagas, porque o MP, ele costuma chamar muitos aprovados. Beleza? Então, não fique triste. E agora, a parte principal, que é o conteúdo programático. Pessoal, banquinha UNESP segue sempre um padrão nas suas provas. Vamos lá. Resolução de situações, problema envolvendo. Aí tá lá. Tá aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o marcador. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação ou radiciação com os números racionais. Então, pessoal, quem seriam os números racionais? Seriam os números inteiros mais as frações, né? Então, o ator principal, né, nesse conjunto numérico dos números racionais, seria... Vou colocar aqui, ó. Seria... Vou colocar aqui em cima. Seria as frações. Seriam as frações. Então, tudo que for relacionado à fração, você vai estudar, né? Você vai estudar tudo que for relacionado à frações. E, claro, ele vai pegar essas frações e vai, né, pode te perguntar na prova, né, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão, uma potenciação, né? Mas eu acredito muito que ele vai explorar na sua prova, esse cara aqui, ó. As frações. Agora, pessoal, aqui é IPC, ó. Importante pra caramba, ó. Ó, vou até colocar aqui, ó. Vai cair na prova. Vai cair na prova. Ó, com certeza, isso que eu marquei aqui pra vocês, ó, vai cair na sua prova, tá? MMC, né, mínimo múltiplo comum, é o MMC, porcentagem, razão e proporção e regra de três simples, tá? Vou até aparecer aqui novamente. Pessoal, IPC. Para tudo. Importante pra caramba, Marcão, é isso aí. Vai cair na tua prova, né? Vai cair na tua prova. MMC, porcentagem, regra de três e razão e proporção. Vai cair na tua prova. Isso aí são temas certeiros. E lembrando, tá aqui, ó. É regra de três simples, né? Então, você não precisa estudar aí a regra de três composta. E vou além, tá? A Unesp, ela gosta muito da regra de três simples, onde as grandezas são inversamente proporcionais. Pode anotar aí, ó. Vai cair. Ó, vai cair uma questãozinha de regra de três. Inversa. Vai cair uma regrinha de três simples. Inversa. Probleminha de MMC, geralmente está associada aqui a período ou contagem, né? Aquela ideia das pessoas se encontrarem em um determinado momento. Então, probleminha muito batido. E, cara, isso sempre cai na Unesp. Agora aqui, pessoal. Equação do primeiro grau. Isso aqui vai cair em forma de probleminha. Tá? Vai cair em forma de um probleminha. Né? Onde ele vai explorar a ideia da equação do primeiro grau. É a passagem. A gente vai tirar da linguagem e passar, né? Pra matemática. Como é que a gente passa da linguagem pra matemática? Equacionando. Beleza? Então, essa é a ideia. Vamos lá. Seguindo aqui. Tem mais coisas. Vamos lá. Grandezas e medidas. Aí tá aqui, ó. Grandezas e medidas. Quantidade. Tempo. Olha lá. Passar de hora pra minuto. De segundo pra minuto. Ou vice-versa. Enfim. Comprimento. Superfície. Capacidade. E massa. Tá? Destacaria aqui essas três, ó. Deixa eu voltar aqui. O tempo. Ó. O tempo. Superfície. Que é a mesma coisa que área. E capacidade. Que é a mesma coisa que volume. Só que eu acho que ele vai explorar aqui nesse item. Ah. Opa. Deu ruim aqui. Pera aí. Deixa eu pegar uma apagada. Opa. É o inimigo. Agindo aqui. Na nossa. Aula. Então. Ele vai usar aqui a ideia, pessoal. Dá. Deixa eu puxar aqui uma setinha. Dá. Trans. Transform. Mação. Seria converter. Você converter as unidades. Passar de metro pra decímetro. Enfim. Saber que um litro equivale. A um decímetro cúbico. Converter as unidades. Aquela ideia da transformação. Nesse próximo item aqui. Relação entre grandezas. Tabela e gráfico. Sempre cai uma dessa também. Aqui, pessoal. Não tem jeito. Aqui eu acredito muito em uma interpretação. O aluno tem que estar em dia com isso. É saber interpretar. Interpreta. 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 A ideia é essa. Tá? Nesse caso aqui, o aluno tem que saber interpretar. Por quê, pessoal? Vamos lá. Ele vai te dar. Provavelmente, ele vai te dar aí um gráfico ou uma tabela com várias informações e vai pedir pra você analisar. Simples assim, tá? Então, a ideia aí seria essa. De interpretar. Interpretação. Show? E, por fim, ó. Já vou anotar. Já pode botar aí, ó. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Aqui eu vou puxar uma setinha. Noções de geometria plana. Não é isso, ó? Ó. Vai cair na prova. Beleza? Vai cair na prova. Tá legal? Área. IPC. Muito importante. Área. Quem costuma cair de área na banca Unesp? Quadrado. Quadrado. E retângulo. De vez em quando cai um triângulozinho, né? Em perímetro a mesma coisa. Quadrado e retângulo. Teorema de Pitágoras. Né? Tem que saber a formulazinha do Teorema de Pitágoras. E também tá em dia com os triângulos. Triângulos. Pitagóricos. Tá? Dá uma estudada nos triângulos pitagóricos. Aí temos lá. Triângulo Pitagórico. 3, 4 e 5. Né? 6, 8 e 10. E 5, 12 e 13. Com certeza vai cair um desses na sua prova. Então aqui, ó. Área. Perímetro. E Teorema de Pitágoras. IPC. Importante pra caramba. Então, essa foi a nossa análise do conteúdo programático. Beleza? Então, pessoal, tá aí. Deixa eu voltar aqui pra gente trocar uma ideia. Fechamos aí a nossa análise do edital. Agora, pessoal, qual é a parada? Vamos lá. Deixa eu até voltar aqui pro cantinho. Pra explicar pra vocês. Tá? Você que tá se preparando pra esse concurso, com certeza. Contei bastante, né? Bastante gente interessada. O salário é bem interessante pra um nível fundamental. Pô, cara. Muito legal esse concurso do MP. E agora é pra área administrativa. Saiu até um concurso do MP esse ano. Mas tinha que ter algumas especializações. Enfim. E a galera... Alguns fizeram as inscrições. Outros não. Mas esse da área administrativa, com certeza, vai ter um clamor maior. Então, você que tá se preparando. Você que tá interessado nesse concurso. E quer ser aprovado? Entre para a nossa lista VIP. Na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui embaixo. Na descrição do vídeo. Colocamos o link da nossa lista VIP. Que é o material dessa análise do edital. Clicando, vai pedir lá o seu e-mail. E o seu WhatsApp. Coisas básicas. Aí você, automaticamente, fazendo essa pequena inscrição. Você entra pra nossa lista VIP. Você baixou o material. Automaticamente, você entra pra nossa lista VIP. Entrando pra nossa lista VIP. Nas vésperas do aulão de lançamento. Você vai receber um link da nossa pré-venda antecipada. O que seria isso, Marcão? Pré-venda antecipada. É um desconto. Semana que vem. Na primeira semana de julho agora. Semana que vem. Vamos fazer um mega aulão de lançamento. Desse curso. Vamos fazer um mega aulão de lançamento desse curso. E a galera que estiver na lista VIP. Vai ser contemplada com a pré-venda antecipada. Que é um descontinho maneiro. Que vai dar aquela moral pro teu investimento. Então, não deixe de entrar pra nossa lista VIP. Que tá aqui embaixo. Por isso que eu tô enfatizando bastante. E fiquem ligados. Com as dicas. Que iremos fazer. Os aulões. Agora, pessoal. Vamos juntos. Até a sua nomeação. Beleza? E pra finalizar. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Pra finalizar. Tá aí. Olha que mensagem bacana, pessoal. A única pessoa no seu caminho. É você mesmo. Cara, acredite em você. O primeiro passo pra vitória é você acreditar em você. E vamos juntos que eu tenho certeza que surgiu aí. Ah, não vai ter concurso? Não sei o que, pessoal. Galera pessimista que ficou falando isso, né? Enfim. Cara, olha quantos concursos já tiveram esse ano, pessoal. Mais um agora. Mais uma oportunidade. Pra área administrativa. Um salário bacana. E, cara, pra nível fundamental. É muito difícil. Então, a sua preparação. Ela vai fazer toda a diferença. Por quê? Vai ser muito concorrido. Né? E matemática e português. Como eu falei na análise digital. Vai fazer toda a diferença. Então, antecipe seus estudos. Semana que vem, vamos lançar esse curso pra vocês no aulão. E, cara, é isso aí. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E matemática é o quê? Pra passar. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.